Eu lembro que uma das lutas que eu acho que foi Mais marcante, pra mim pelo menos Que eu acompanhava sua, antes do UFC Que eu acho que algumas pessoas Começaram a prestar atenção Foi só o tecnologiado, porque ele era Da CMC, tinha toda uma coisa Cara, o Bodão O cara pegou ele no chão e o Bodão Não conseguia raspar o cara Na hora que o Bodão conseguiu raspar Deu uma martelada Cara, eu tava Parece que eu tava muito apreensivo Treinava jiu-jitsu há pouco tempo O cara era um faixa preta Já era conhecido um cara Era de uma equipe de renome já O tamanho dele impressionava muito Porque eu sempre lutei Gordinho, nunca fui um ótimo Depois que entrei no UFC, coloquei um shape Quando o Bodão deu a primeira Primeira ou segunda martelada Que pegou, ele ficou duro Com a perna esticada Foi meio impressionante mesmo